Fala galera, tranquilo, beleza? Amigo é o WWInformatica falando aqui. Galera, hoje trago pra vocês um comparativo bem bacana, bem interessante. É mesmo, é? Um i7 de primeira geração versus i7 de segunda geração. i7-870 versus i7-2600, beleza? Um LGA-1156 versus um LGA-1155, ok? Lembrando que os dois i7 são com a mesma quantidade de núcleos, são quatro núcleos e oito threads, ok? O i7-870 foi lançado em 2009, galera. Das antigas já. Terceiro trimestre de 2009, enquanto que o i7-2600 de segunda geração foi lançado em 2011, no primeiro trimestre de 2011, certo? Processo de fabricação, a litografia desses processadores, tá? O de primeira geração tem 45 nanômetros, enquanto que o i7 de segunda geração tem 32 nanômetros. Mesmo com a diferença de litografia, o TDP é de 95 watts pros dois processadores, então não tem uma questão de um esquentar mais que o outro aqui, por padrão é 95 watts de cada um, beleza? Tá bom. Sobre as frequências desses dois carinhas aqui, tá? A frequência base do i7-870 é de 2.93 GHz e vai até 3.6 GHz, enquanto que o i7-2600 chega, tem a sua frequência base de 3.4 GHz e em Turbo Boost vai até 3.8, ok? Então, galera, basicamente são essas informações mais importantes aqui pra mim dizer pra vocês, sobre os dois processadores, né, as características mais, que se ressaltam mais, né, aos nossos olhos. Enfim, galera, vamos ter o comparativo aqui no Assassin's Creed Odyssey, testando em Full HD e qualidade alta, tá? O mais ideal seria eu fazer o teste em resolução HD, ou seja, deixar o trabalho da minha placa de vídeo, que eu vou estar utilizando aqui, que é a RX 570, tá? Deixar o trabalho pra ela mais facilitado possível, pra gerar o maior estresse possível no processador, tá? Nos dois processadores, tá? Porém, vou utilizar as imagens do teste de memória single e dual channel que eu fiz pra vocês há alguns dias atrás, tá? Onde eu tinha o 2600 de segunda geração e eu fiz o teste em Full HD e qualidade alta no Assassin's Creed Odyssey, em qualidade alta no Far Cry New Dawn, também que é outro game que vai ser comparado lado a lado, tá? E o PUBG, qualidade em resolução Full HD e qualidade média, tá? Então a gente vai ter essa comparação, onde a gente sim vai conseguir ver uma diferença em FPS em porcentagem de uso de um processador pra outro. Mas embora que se eu fizesse o teste em 720p, a diferença se tornaria mais distante um do outro, acredito eu, tá? Mas não aumenta a coisa também não. Chegando em relation, vamos ao que interessa, vamos às imagens. Espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, temos vídeos todos os dias, então chega aí, se junta na nossa comunidade MW Informática, beleza? Vamos lá então, bora! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.